Oi, gente! Tudo bem com vocês? Então, eu espero que sim. Finalmente eu vim aqui pra fazer um vídeo que vocês esperaram muito, que é o vídeo de quanto eu gastei pra montar a minha loja, a minha linda providência. Então, no vídeo de hoje, eu vou dividir com vocês os gastos totais que eu tive pra montar a nossa loja, pra montar esse espaço. Então, eu quero convidar desde já, tu que não é inscrito aqui no canal, a te inscrever, deixar teu like nos vídeos e começar a nos acompanhar. Gente, pra vocês que são novos aqui, tem muito vídeo com esse tema sobre loja. Seja sobre a reforma aqui, seja sobre a inauguração, seja sobre rotina, tem muito vídeo legal. Então, não deixa de te inscrever, tá bom? Então, vamos lá pro vídeo, porque a gente já demorou tempo demais, literalmente, pra falar sobre esse assunto. Vamos lá, então? Então, eu vou começar falando sobre o meu primeiro gasto. E eu vou sempre colocar aqui pra vocês o valor que eu gastei e no final eu vou colocar a soma total. E então, gente, o primeiro gasto que eu vou falar pra vocês e, de repente, é o mais importante, são as peças que a gente vai trazer aqui pra loja. Então, o meu primeiro gasto em roupas, o meu primeiro investimento, foi de 4 mil reais. E com esses 4 mil reais, eu consegui trazer 150 peças. Há quem diga que eu estivesse louca em começar uma loja com 150 peças, mas eu comecei, tá? Alguém poderia dizer que é pouco, enfim. Eu comecei, deu tudo certo e estamos aqui. Então, tudo vai depender do tamanho do teu espaço. Aqui a gente tem uma loja de 20 metros quadrados. Os meus armários não ficaram tão grandes assim. Então, as 150 peças ficaram bem aqui, beleza? Depois a gente vai pros meus gastos em manequins. Então, não foram só manequins. Onde eu comprei os manequins, eu comprei também os meus cabides. Os pegas pro cabide, que é aqueles prendedorzinhos pra calça, que é um valor separado também. E eu comprei também um puff, aquele puff que eu falei pra vocês que já tá quebrado, sabe? Bonitinho, florido. Comprei lá também. E o meu gasto não é exato, mas foi aproximado a 900 reais. Então, entre manequins, cabides e o meu puffzinho. Eu paguei tudo à vista lá, tive um desconto, um super atendimento. Se vocês quiserem, depois eu indico pra vocês onde foi que eu comprei lá em São Paulo. Então, eu não lembro exatamente quanto foi por conta dessas questões. de desconto, enfim. Os meus espelhos, gente. Tanto aquele espelho do meio da loja, que vocês já estão acostumados a verem. Quanto o espelho do meu provador. Os dois juntos custaram 400 reais. Eu não tenho as medidas deles aqui. Mas eu tenho um vídeo todinho sobre medidas. Que eu dou as medidas dos espelhos, dos meus armários. Então, eu vou deixar linkado aqui o vídeo com as medidas pra vocês verem. Tá, gente? Então, os dois juntos foi esse valor. Depois, a minha vitrine de vidro. Que também foi com o mesmo vidraceiro. E foi o mais barato que eu encontrei. Dentre uns cinco que eu pesquisei aqui na minha cidade. Tá? O preço dele era melhor. O prazo dele era melhor. Ele me entregou dois dias antes de eu abrir a loja. Mas ninguém conseguiria me entregar antes. Então, foi tudo perfeito, assim. Sabe, gente? Tudo de ótima qualidade. Tá tudo aqui inteirinho ainda. Então, não me arrependo de ter feito com o mais barato. E com o prazo que eu queria mesmo. Porque, às vezes, sim. A gente paga uma coisa mais barata e a qualidade não é lá essas coisas. Mas esse vidraceiro foi show de bola. Tanto com o prazo, quanto com a qualidade. Então, o valor da vitrine, né? Já não ia falar sobre o valor da vitrine. O valor da vitrine... Eu não tenho a medida exata dela aqui. E nem no vídeo vocês vão encontrar porque eu acabei esquecendo. Mas a minha vitrine, ela custou 1.650 reais. Foi esse o valor pra toda a vitrine, com a porta, já com puxador, fechadura, tudo direitinho. Bom, gente. E as madeiras pros meus armários e pro provador, alguém pode achar que, de repente, eu paguei um pouco até caro, porque foram só madeiras. Bom, gente. Chegou a primeira cliente do dia e eu fui atender, né? A gente não pode ter de venda. Falando sobre as madeiras aqui da loja. E incluindo parafusos, as hastes pra pendurar os cabides, o meu provador. E em tudo, referente às madeiras, ao que a gente fez, né? O que a gente construiu aqui pra serem os meus armários e provador. Nós gastamos 804 reais. Então, alguém pode achar até caro. Ai, Lizy, são madeiras. Mas, gente, os nossos orçamentos pra tudo que a gente precisava aqui na loja, aos provadores e os armários, não baixava de 2.500 reais. Então, eu acho que a gente fez uma economia master, fazendo os nossos armários. Aquele letreiro ali da frente da loja, que vocês adoram, estão sempre me perguntando. Eu fiz numa gráfica aqui da cidade de Rio Grande. Esse eu até não pesquisei muito e depois eu me arrependi, porque deram alguns problemas. O meu primeiro letreiro chegou aqui roxo e eu mandei fazer rosa. Então, enfim, né? Mas fizemos ali. Então, o letreiro, as primeiras etiquetas e algumas plaquinhas que eu mandei fazer, inclusive aquela de nuvenzinha que tinha ali na frente, que já quebrou com o vento. Ela era bem frágil mesmo. Tudo isso custou 600 reais. Essas letras, elas são um pouco caras mesmo. E eu não pesquisei direito, como eu falei pra vocês. Tem isso também. E aí, essa tinta rosa e mais o verniz aqui da loja, os dois juntos deram 145 reais. Compramos mais um pincelzinho. Depois, compramos um solvente que não tá incluso nesse valor. Mas, assim, a tinta rosa até não foi tão cara. Agora, o verniz, ele custou quase 90 reais. Então, por isso que deu esse valor. Depois, os quadros aqui da loja, gente, que vocês já viram. Tem esses, tem aqueles no meio da loja. Foram cinco quadros e foi 65 reais. Esse valor dos quadros foi um pouco acima. Tem lugares mais baratos aqui. Mas é porque eu queria que ficasse pronto de um dia pro outro. E, por fim, nem pendurei aqui na loja no dia da inauguração. Porque eu tava assim, ó. Vocês viram lá? Tava uma bagunça. Eu mal consegui filmar a inauguração. Vou deixar o vídeo linkado aqui na descrição do vídeo. Então, eu acabei nem colando. Mas, enfim. Eles foram feitos de um dia pro outro e custaram 65 reais. Na inauguração da loja, a gente fez um coquetelzinho. E aí, ali, a gente teve um gastinho também. Por mais que eu tenha ganhado uns salgadinhos da padaria do meu pai. A minha mãe tenha feito outros salgados. Eu acabei gastando uma coisinha ou outra. E foi, em média, 150 reais. A gente já tinha reservado esse valor pra poder gastar no dia da inauguração. E as luminárias aqui da loja. Eu não sei se eu já mostrei no vídeo de tour pela loja. Acho que eu mostrei sim. Nós compramos 10. Mas é porque o kit vinha fechado. Compramos na internet. E essas luminárias, elas dão um clarão aqui pra loja. Porque os meus armários, eles já são meio escuros. Então, tudo que ajuda a iluminar é bem-vindo, né? Elas são de LED, se não me engano. E elas custaram 200 reais com 10 luminárias. Aqui a gente só usa 6. As outras ficaram aí pra alguma outra ocasião, pra um outro momento. Então, gente. Esses foram os gastos aqui com a loja. E eu quero contar pra vocês, então, o gasto final. Quanto eu gastei pra montar a minha loja. E, gente, quero falar pra vocês que esse vídeo, ele tá muito desejado por vocês. Mas tem algo que não é pra ele ir pro ar. Mas ele vai. Eu tô gravando ele pela segunda vez. Porque mesmo depois de ter gravado um vídeo inteiro pra vocês, eu editei bonitinho. E eu vi que a qualidade tinha ficado péssima. Então, eu quero trazer algo com qualidade pra vocês. Com o melhor que eu posso dar pra vocês. Então, esse vídeo vai ao ar, sim. E, então, rubem os tambores. Eu era pra ter feito um bolão sobre quanto eu gastei pra montar a loja. Porque teve gente nos comentários que falou que com a experiência de loja, enfim, que teve, eu tinha gastado no mínimo uns 15 mil reais. E eu não gastei isso. Eu não tinha dinheiro pra gastar tudo isso. Então, gente, o valor total pra montar a nossa loja aqui foi de 8.914 reais. Nem chegou a 9 mil reais. E, claro, né, gente? Isso não foi tudo à vista, tudo pago em dinheiro ali na hora. Eu tive que parcelar alguma coisa. Não houve problema nisso pra mim. Eu queria ter a minha loja pronta. Tá bom, gente? Então, esse foi o valor. 8.914. E pra ti que tá achando caro, eu te digo que eu economizei tudo que eu pude. A única coisa que eu poderia ter evitado foi esses armários, mas que se eu não fizesse agora, eu ia ter que fazer em um outro momento. Então, já fizemos tudo de uma vez. Mas o resto foi tudo necessário. A quantidade de peças, uma pintura, um provador. Tudo foi necessário aqui pra nossa loja. Tá bom, gente? E tu que tá achando barato? E tu que tá achando que eu tinha gastado mais? Viram como o dinheiro não é tudo? Como determinação, mão na massa e vontade de fazer as coisas é o mais importante? Então, eu quero deixar essa dica aí pra ti. E vou deixar linkado aqui o tour pela loja pra vocês conseguirem dar uma olhada ali em como realmente é a nossa loja e se valeu a pena. Tá bom, gente? Eu quero deixar um super beijo pra você que me acompanhou até o final aqui do vídeo. Dizer que eu tô muito feliz com a companhia de vocês, que vocês continuem aqui comigo. E até o próximo vídeo, gente. Tchauzinho. Ah, peguei a câmera aqui só pra dar um último recado pra vocês. No vídeo de amanhã ou quinta, vai ter um vídeo extra ainda, não sei. Eu vou tá contando pra vocês uma super novidade pra vocês que estão em dificuldade de montar o negócio de vocês, que querem começar do zero. Eu quero ajudar vocês mais de pertinho. Então, não ignorem o vídeo de amanhã. É uma nova informação pra quem precisa, gente. É pra quem quer. Tá bom? Então, fiquem ligados aí que vai vir uma super novidade pra mim poder te ajudar de bem pertinho. pra mim poder te dar um apoio e tirar todas as tuas dúvidas assim, ó. Taco, taco. Tá bom, gente?